Fala rapaziada, mais um episódio aqui do nosso podcast e dessa vez estou com ele aqui, Thiago Aquino. Tamo junto, e dessa vez sem a feijoada, né? Rapaziada, esse episódio aí não me dá mais que pizza, a pizzaria que é considerada a melhor de São Paulo. Lembrando a todos vocês que o aplicativo está disponível tanto para Android como para iOS. É só apontar a câmera do celular aqui para o QR Code que você vai baixar o aplicativo, beleza? E aí, Thiago, como é que está? Estou bem, graças a Deus. Muita correria, né? A gente está conversando aqui até antes de começar. Deixar um beijo especial para a galera que está aí, já assistindo. Não para, né, meu irmão? A gente já vê aí, ainda mais com essa gravação do nosso DVD aí. Estamos dando uma correria danada aí, não para. Você vai gravar o DVD aqui em São Paulo, né, Thiago? Lá no Paraisópolis. Isso, dia 4 de novembro. Ontem mesmo a gente gravou as guias do DVD para a galera aprender, para a galera também participar, né? Acho que fica mais bonito também o nosso DVD ter a participação da galera. A galera já conhecer as músicas. Ontem gravamos lá em Paraisópolis, né? A gente preferiu, né, já fazer as guias já no tema do nosso DVD. A gente pensou até em gravar os guias dentro de uma sala e tal, com clique. E, na verdade, o clique a gente vai deixar. Mas ficou tão bonito, ficou parecendo o DVD já, viu? A galera ficou perguntando também. Tiago, que já... Pô, o DVD não era dia 4 de novembro. Pô, não avisou, não deu tempo nem dia. Eu falei, não, calma, gente. Antes eu falei na rede social, não. É só os guias para a galera aprender mesmo. Ah, interessante. Tiago, antes de nós começarmos a falar sobre esse DVD, é impossível não notar que você emagreceu para caramba, né, velho? Eliminou os quilos para... Rapaz, eu saí de 85 quilos para 66 quilos. Hoje eu estou com 68 já, né? Porque eu estava me olhando no espelho e estava sentindo uma diferença absurda. E a galera fica perguntando o que foi isso, né? Se foi a alimentação mesmo, se foi segurando. Não, tem um segredinho aí. Teve um sucozinho, Tiago? Que tem uma galerazinha já tomando também. E eu também não poderia ficar de fora, né? A gente quando falou assim, pô, vamos gravar o DVD. Eu estava... Às vezes eu ficava assim, com receio de gravar um pouco os stories, né? Via o rosto meio inchado, falar, pô... E ainda mais porque eu comecei o podcast falando da feijoada. Por isso que eu falei. Eu falei, não, toda... Quando eu saía do show, eu procurava um lugar para comer uma feijoada, para comer um macofato. Sempre essa alimentação, assim, pesada, sempre à noite. E foi quando rolou, que nem você falou, um sucozinho aí, um suco milagroso chamado monja. Esqueça. Aí você tomou? Tomei uns cinco já. Uns cinco aplicações, meu irmão. Que eu comecei a sentir a... Eu já parei. Não estou tomando mais, não. Porque eu sentia a diferença dias mesmo. Quando eu tomei, o gato chegou para mim e falou assim, Tiago, eu falei, pô, não, eu não quero tomar mais isso, não. Está me deixando muito enjoado. Me deixava no início mesmo. É verdade, velho. A galera costuma dizer aí, pô, você não vai comer nada, não come. E não é que dizer que enjoa de tudo, não, mas você dá uma diminuída. Eu acho que o espelho é o motivo ali de você continuar no foco, não da medicação, mas que da alimentação, né? Por quê? Porque você já dá uma segurada por causa da medicação. Com dez dias, mais ou menos, eu já estava sentindo a diferença no espelho. Eu estou até com a foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar essa foto. Olha o cheirão de primeira. Galera, dá para ver aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó. Olha isso aqui, rapaz. Vê se a galera dá para ver essa diferença aqui, meu irmão. O antes e o depois é gritante, né, velho? De oitenta e cinco. Ó, que barriga gostosa de cerveja, né? E aí, deu com o copinho na mão. E uma coisa que eu fiquei pensando assim, eu falei, rapaz, eu vou parar porque eu estava tomando uma cerveja, eu não estava sentindo vontade. Estava tomando um uísquezinho, eu não estava sentindo vontade. Eu estava comendo, eu não estava sentindo vontade. Eu falei, rapaz, eu vou parar de tomar. Eu estava indo para o espelho. A diferença de oitenta e cinco para sessenta e seis já era absurdo. Eu falei, rapaz, mudei muito, mas muito mesmo. Falei, velho, chegou a hora de parar. Só que às vezes acaba... Você eliminou mais de vinte quilos? Foi. Às vezes acaba sendo viciante demais. Por quê? Porque você não consegue mais... Na verdade, você tem hora que não se enxerga, né? Você vê ali, então você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Mas eu comecei a fazer exercício, fui para a academia. Mas como eu não estava comendo, eu falei, rapaz, eu não estou vendo diferença muscular, né? Tipo, eu não estava vendo diferença. Estava malhando, estava continuando no mesmo. Eu falei, rapaz, eu vou dar uma seguradinha. Só fiquei entre as cinco semanas mesmo. Mas eu acho que eu estou no corpo que eu pretendia a si mesmo. Acho que agora é a hora de voltar a comer as coisas que eu comia. Mas não exageradamente e nem fora dos horários também, né? Hoje eu consigo manter uma alimentação saudável, de boa. Como certinho, nos horários. De manhã eu dou uma segurada. Meio dia ali já dou uma reforçada, né? Para aguentar na correria do dia a dia. Então é isso aí, velho. Já dá para sentir a diferença absurdamente aí. Não, já dá para sentir. E voltando à sua vida pessoal, gostaria que você falasse um pouco do seu início ali em Feira de Santana, de onde é que você é, a sua infância em si. Rapaz, há mais ou menos uns 13 anos, né? Uns 13 anos atrás. Na verdade, uns 13 anos atrás não. Uns 13 anos de idade. Eu fui para uma cidade chamada Picoína, Paraíba. E antes de ir para Paraíba, quando tu nasceu até os 13 ali, como é que foi a tua infância? A minha correria, tipo, correria não, né? Eu tive uma infância, como eu costumo dizer, na comunidade, na favela, né? Lá na Fonte de Lili, em Feira de Santana, que eu costumo frequentar até hoje. Foi bem sofrido ali, né? Bem no início. Minha mãe, meus pais, eles moram... Na verdade, eles moravam... Hoje eles não moram lá, né? Meu pai ainda tem um mercado lá, né? Então, ele vive... Na verdade, ele tem um mercado e uma pizzaria. Ele ainda trabalha lá. Ele ainda tem o comércio dele. Não largou. Na verdade, antigamente, ele não tinha, né? Ele montou agora. A gente conseguiu montar esse comércio para ele lá, para ele dar continuidade à vida dele, aos trabalhos. E sempre fui ali, né? Perdi alguns amigos, que foi de infância, para o que aquela... Tipo, às vezes, a comunidade leva isso aí, né? Alguns aos caminhos bons, aos caminhos errados, né? A toa que, tipo assim, a maioria dos jogadores sai, sim, da comunidade. Quando a gente procura sempre algo ali que vai mudar, né? Tudo na nossa vida. Tem gente que se apega à música, tem gente que se apega ao futebol, tem gente que se apega a outro tipo de coisa, mas também tem gente que se apega às coisas que o meio ali em si leva a isso. Então, graças a Deus, minha infância sempre foi ali jogando bola. Antigamente, eu tinha uma vontade, sim. Como tenho vários amigos também que saíram de lá e hoje são jogadores profissionais. Alguns deles, sim, têm uma carreira que leva o nome da comunidade até hoje. E tem outros que também não conseguiram, né? Mas que, sim, jogam em alguns times menores. Mas essa era a minha vontade, né? Não era o meu sonho de virar de jogador de futebol, porque a gente não sabia ali, né? O que realmente queria praticamente da vida. A gente não sabia o que seria. E foi onde eu descobri de lá que, na verdade, eu teria que correr atrás, né? Eu não fui muito apegado ao colégio, à escola. Eu estudei até a quarta e quinta e perdi a ida. Ah, que pariu. Que pariu mesmo. Então, assim, não é, não é, tipo, inspiração praticamente, né? Para a galera que estuda aí, continue estudando. Porque, na verdade, eu ia para o colégio e a galera que estudou comigo aí e que acompanhou, eu sempre levava o violão para a escola, né? Não sabia tocar, mas sempre tive o gosto, assim, pela música. Vim descobrir mesmo a música aos 13 anos de idade. Quando eu fui para o meu irmão, na verdade, a família já se reuniam ali, né? Alguns tios e tal, fazia algumas confraternizações ali entre famílias, eles cantavam algumas músicas e eu ficava ali sempre perto, sempre admirando. Mas não era aquela paixão de dizer, assim, eu vou me tornar um cantor, eu quero ser cantor, não. Foi onde eu estava em feira, né? E antes de ir para Paraíba, eu fazia algumas coisas para conseguir ganhar um dinheiro novo, né? E lá tinha muito aquela, como é que eu posso dizer, os meninos de lá, da comunidade, tipo, tinha a fonte de Lili e tinha um lugar chamado Conjunto, que era, tipo, um bairro mais nobre, né? E a galera sempre ia lá e batia nas casas para capinar, né? Mas não capinar de inchada, capinar de faca, faca de serra, onde ficavam aqueles matos, eu não lembro muito o nome, mas é aquela pedra que é preta e branquinha, que fazia uns formatos de triângulo nas calçadas, isso é bem antigo. Tipo um paralepipa de alguma coisa assim, né? Tipo um paralepipa do que era de cor, né? Era branco e tipo um azul escuro, que era encaixado, que a galera botava muito nos passeios. Eu não lembro qual era o nome da pedra, mas essa galera fazia esses tipos de desenho na calçada, né? As casas do Conjunto lá tinham sempre essas pedras e que cresciam matos, e esses matos ficavam entre os desenhos dessas pedras, né? Tipo tinha o formato de um triângulo, os matos ficavam, tipo, cresciam, e tipo a galera já ia lá, já passava nas portas, já batia a palma ali pra pedir assim, pra capinar, né? Aí tu tava no meio dessa galera também? Isso, a gente sempre... Lá é um conjunto muito grande, então tinha várias casas, pra pouco menino, né? Então a gente sempre... E eu era um deles no meio. Então a galera sempre dava ali dois reais, né? E que no tempo era muito, mas muito, 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 muito dinheiro mesmo. E menino, bem criança mesmo, a gente só ia correr atrás de comprar aquele pirulito Big Big, pirulito pop. Eu tinha um sonho de ter uma carteira, né? Um sonho besta, mas que pra criança era muito, né? Pra me colocar as notas de um real, notas de dois reais, que eu falei, era o que conseguia, e eu consegui, né? Ter essa carteira. Aí eu comecei a dar rolê na cidade, né? Que a gente gostava de dizer. Dar rolê na cidade, nos ônibus de transporte. Em vez de entrar normal, não tinha dinheiro, era moleque, a gente entrava pelo fundo do ônibus, que tinha que passar pela catraca, né? Pela frente, a gente... Quando abria, deixava o passageiro, se picava. Uma vez a gente rodando, eu lembro como se fosse hoje, a gente rodou a cidade toda, a manhã toda, quando deu meio-dia, o ônibus parou pra almoço. E agora pra voltar pra casa de pé, meu irmão? Tava longe. Tu é doido. Voltou de pé. Aí a gente pegou, aí eu, minha avó, na verdade meu pai, falou assim, Tiago, e aí você quer visitar a sua avó e tal? Eu fui visitar a minha avó, era final de ano, eu gostei demais da cidade, né? Eu sou apaixonado, na verdade, até hoje, a picuí na Paraíba. Ah, então tu foi pra lá? Eu fui pra lá pra visitar a minha avó, né? Pra visitar a minha avó, que a família tinha costume, a família que eu falo era meus primos, né? Que ia visitar a minha avó todo final de ano, aí eu fui, me apaixonei pela cidade e falei, meu pai, eu quero ficar aqui. Ah, mas você vai ficar aí, você tem que estudar e tal. Aí consegui me matricular lá, em um colégio público. Eu passei um ano lá, e durante esse um ano, eu teve uma festa lá, onde tava tocando Cavaleiros do Forró e Desejo de Menina, né? Aí eu fui pra essa festa. Não podia, né? Minha avó não deixava, mas, mesmo assim, eu consegui sair, fui pra essa festa. Foi onde tudo mudou na minha vida, né? Eu conheci o Leno, né? O cantor, que hoje é meu amigo, sou fã demais, deixei um beijo especial pra ele aí. Um beijo, Lenozão. Hoje tá até na Itália, eu vi até o vídeo dele. Tá lá passeando, onde é que nem eu falei com você, a galera tá tudo viajando aí, tão tudo de férias, e eu tô num corre danado pra gravar o DVD. Foi onde ele chegou pra mim, falou assim, Tiago, você tem... Eu falei, pô, meus olhos brilhavam assim, olhando ele cantar. Assistindo o show da Desejo de Menina. Desejo de Menina. Isso, eu falei, rapaz, que ser cantor deve ser um negócio assim, muito, muito, muito bom. Aí eu encostei perto do ônibus assim, eu falei, ei, ei, deixa eu tirar uma foto com você e tal. Coisa de fã, né? Hoje eu vivo isso e sei como é. Por isso que às vezes assim, eu lembro do que eu fui um dia, do que eu passei, que eu vejo isso hoje, e levo isso que ele me falou pra outros artistas que eu considero como artista, mesmo que tenha um sonho, não seja cantor profissional ainda, mas pra mim tem um artista ali por trás disso. Então, eu não costumo dizer que... Como é que eu posso dizer? Eu não... Eu sempre levo a sério aquela criança, aquela pessoa, aquele homem aquele homem, seja lá homem, seja mulher, que chega ali e expressa o seu sentimento. Pô, Thiago, eu tenho uma vontade de ser cantor, então eu falo o que ele me falou um dia. Ele falou pra mim assim, ele me deu um DVD ao vivo em Caicó, aí ele falou assim, você tem um sonho de ser cantor? Que eu falei com ele que eu tinha um sonho de ser cantor sem nem imaginar o que seria. eu olhei pra ele assim, não sabia nem se eu tinha praticamente o dom de ser cantor, porque eu não cantava. Eu só queria tocar o violão, eu não... não queria... não cantava. Mas eu me apaixonei tanto assim, pelo jeito dele, eu falei, velho, falei, eu te tiro uma foto com você, eu tenho um sonho de ser cantor, como é que eu faço? Aí ele falou, aí ele pegou, deu um DVD assim, aí ele me deu na minha mão e fez, pô, você tem um sonho de ser cantor, se inspire em um cantor. Aí saindo de lá, saindo de lá, eu fui pra casa, voltei pra casa, coloquei o DVD e desse DVD eu ficava assim, puxa, deve ser massa, foi onde eu peguei qualquer objeto que eu achasse na minha frente, ficava tentando imitar ele assim e hoje você vê se você acompanhar, e coloca lá, desde as meninas, você vê que tem uns traços assim, eu nunca vi uma pessoa parecer tanto como eu, assim, pareço com ele, não cantando, mas sempre como pessoa mesmo. Eu tive a oportunidade, né, tenho até hoje quando a gente se fala de ele lá em casa e a gente se vê tomar honra, assim, foi quando eu passei seis meses da minha vida lá na Paraíba, não imitando, mas... Seguindo os traços ali. É. Que ano que foi esse encontro de vocês? Lá na Paraíba. E que ano foi o encontro? Eu não lembro o ano, mas eu lembro a idade que eu tinha, treze anos. É porque o tempo tá passando correndo e aí a gente fica assim, falando, né, poxa, eu tenho quinze anos de carreira, então já vai criar, já estamos, eu já tô no dezesseis, né? Tudo em quantos anos hoje eu tenho vinte e nove. Vinte e nove, então tem o quê? Dezesseis anos atrás, né? Dezesseis anos, é. Com treze anos? É. É isso mesmo. Vinte e nove, é? Tá dando dezesseis. Dezesseis. É, dezesseis anos. Então, há dezesseis anos atrás foi isso. seis meses passei, não tentando imitar, né? Como eu tava falando, mas seguindo alguns traços dele ali, passei seis meses, voltei. Quando eu voltei, meu irmão tinha acabado de ganhar um violão de presente. Voltou pra feira, Foi. Aí ele tocava assim, eu ficava olhando, só que ele tinha um ciúme retado de pegar no violão. Ah, não pega no meu violão, não que eu não quero. Então, quando ele saía, eu chegava lá e botava o dedinho. Acho que todo iniciante aí que quer aprender a tocar um violão, acho que o mais fácil de colocar é os três dedinhos, que é o dom maior. Então, eu sempre queria colocar. Eu chegava lá toda vez que ele saía, eu colocava o dom maior, né? E tentava cantar uma música. E aprendi, né? A tocar um pouco de violão. Aí fui me aprimorando mais um pouco isso com a vida. Aí eu fui e vi que eu não sabia o que era ser o cantor, virar artista, saber o que é fazer um show, porque eu acho que a maior escola da vida pra um artista que tem um sonho de ser cantor é o Bazinho, né? O Bazinho. Então, assim, eu fui trabalhar de garçom. Depois que tu voltou de lá, tu foi trabalhar de garçom? Foi. Eu fui trabalhar de garçom, trabalhei de garçom, e nesse bar que eu trabalhava, rolava um samba toda sexta-feira, que era a sexta-feira da Mariselle e os coisinhos. eu trabalhava lá, só que era samba, não era nada que eu imaginava que ele cantava. a desejo de menina. Desejo de menina, não tinha aquela reconhecimento no Brasil todo, mas o forró não era muito ali forte na Bahia. mas o samba, o samba de roda tocava lá, que era sexta-feira. Aí, sábado, mais próximo do Arrocha, sempre vai ser o sertanejo, né? Por quê? Porque a galera do sertanejo grava, gravam as músicas, e a galera do Arrocha regrava, né? Tipo, as canções e tal. Coloca do jeito baiano, do jeito do Arrocha. Aí, nesse decorrer, eu tinha uma banda de sertanejo que tocou no sábado, eu trabalhava, eu recebi 90 reais por semana, trabalhava de quinta a domingo, era só os finais de semana, eu tinha segunda, terça e quarta, livre, pra mim, fazer o que quisessem, mas eu sempre procurei o lado da música, aprender sempre a tocar um instrumento ali. Aí, o cara chegou assim na mesa, ele tava tão agoniado, na verdade, toda semana eu já tava agoniado, já indo trabalhar, contando os dias pra dar sábado. Pra esse artista, Márcio Miranda, se apresentar lá, ele se apresentou, aí ele foi e me chamou. Pô, eu quero... Ele me apresentou como um grande cantor, né? Eu quero apresentar aqui pra vocês, quero chamar aqui um grande cantor, e eu não era cantor, não. E aí, eu fui lá, cantei até a música, chora, me liga, implora, meu beijo de novo. Eu tava assim, nós me ajudaram. Do Luan Satana. Aí, eu só sabia cantar essas duas músicas, né? Aí, toda semana, eu acho que pra ele dar uma descansada ali, ele... Pô, eu tô com o Tiago ali, eu vou chamar ele. Aí, um rapaz chegou e fez. Meu irmão, eu conto essa história pra todo mundo que eu acho legal demais. meu irmão, me dê uma cerveja Estela. Você tem como conseguir uma Estela? Falei, agora, meu patrão, aí saí, e ele... A mente roubou, né? Como é que uma galera na Bahia costuma dizer. Ele falou assim, na hora que eu tava indo, saindo da mesa pra fazer o pedido até o balcão, ele falou assim, quero chamar o meu grande cantor, meu amigo, Tiago Aquino. Aí, eu larguei tudo lá, agoniado, cheguei no balcão lá e meti. Fiz o pedido, em vez de botar a Estela, que ele pediu uma cerveja Estela, eu anotei com Estela, né? Aí, fui... e fui cantar e já tava com uma quantidade de música legal. Em vez de cantar as duas músicas, eu já tava cantando cinco. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Só que, cada garçom tinha a sua área, né? Hoje, quando você senta em um restaurante, em uma pizzaria, é que é muito difícil você vai ver uma situação como essa. Por quê? Porque você não vai achar ali toda uma história parecida. Por quê? Porque, tipo, cada garçom tem a sua área ali, mas você não quer dar uma sorte de um cara ter um sonho assim também de ser cantor e largar a área ali pra ir cantar, né? Foi isso que aconteceu. Eu larguei a minha área ali e fui cantar e o cara esperando, e o cara esperando, o cara esperando, o cara esperando, o cara esperando, terminei de cantar, aí o cara falou assim, quando eu voltei, não tinha ficado a costela pronta ainda, mas eu deixei os pratos na mesa, quando eu coloquei os pratos na mesa, o cara gritou assim, Você tá doido, é? Eu não, 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 não pedi comida nenhuma não, você tá botando prato porque aqui, porra, uma hora pra trazer, uma hora exagero dele, né, também, né? O cara também, aí ele, uma hora pra trazer uma cerveja, porra, essa, não sei o que, aí o cara, aí eu cheguei lá, né? Aí quando eu voltei pro balcão, a costela lá, eu falei, eita, porra, vou fazer o que agora, meu irmão? A costela era uns quarenta e pouco reais, uns quarenta e cinco reais. Naquela época, eu ganhei noventa reais por semana, eu vou pegar, eu falei, rapaz, não vou, falei, velho, depois cheguei pro meu patrão, falei, velho, se quiser abater aí, pode abater, semana que vem eu não venho mais, aí eu peguei, metiado, vai se arrombar a estela, desculpa dizer aqui o palavrão, mas, a estela, vai com a estela, a partir de hoje, eu não vou mais, sem garçom não, sem garçom não, vou virar cantor, aí ele desacreditou. O dono do bar? Vai, 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 se pique, se pique, se pique, me picar. Aí fui de pé pra casa, e fui com um pensamento assim, porra, e agora eu vou fazer o que? Perdi meu emprego, só tinha isso? Será que eu vou ter que voltar a capinar, meu irmão? E o tempo vai passando, e cada ano que passa, como hoje, as coisas são mais andadas, hoje existe pique, hoje existe várias coisas, hoje é muito difícil você ver o dinheiro mesmo, então, cada ano que ia, as coisas iriam aumentando, as coisas iriam mudando, aqueles dois reais que eu ganhava capinando, não era mais, muito, muito, muito dinheiro assim, então as coisas tinham mudado, 90 reais era dinheiro ainda por semana, era muito dinheiro assim, pra você trabalhar, ganhar 90 reais ali no final de semana, era bom, porque eu era moleque, tinha 14 anos de idade, quando eu saí de lá, eu já tinha 14 anos de idade, entre o beirão e os 15, foi quando eu comecei, foi quando eu cheguei, e comecei a fazer, alguns, alguns trabalhos, né, é, tipo o que, gravei um CD, mas não foi um CD, tipo, estúdio, era, 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 tipo, eu chegava, montava ali, uma resenha, um microfone, plugava um teclado ali, aí foi o ritmo que eu gravei, primeiro foi, o primeiro ritmo que eu passei, foi o arrastapé, né, tipo, forrozão, aí tocava arrastapé, tocava lambada, aí tinha uma banda chamada Bond da Mistura, Bond da Mistura, a gente colocou esse nome, porque a gente tocava tudo, arrastapé e tal, mas não a rocha, né, a gente tinha um teclado de amarra, que era de pilha, e que, se ele balançasse um pouco, se ele, se ele, se ele chacoalhasse assim, desse, tomasse um tombinho assim, ele programava, que era um teclado programado, né, aí a gente conseguiu, é, é, um grande, grande parceiro hoje, a gente dá até, eu dou até risada com ele, aí ele falava assim, eu chaco aqui, ele falava, eu chaco aqui, vou ser candidato a vereador, pô, de feira, vou virar seu empresário, realmente virou, ajudou a gente demais, mas não é estrela, ele é de lá, da, da fonte de lima, mora lá até hoje, na comunidade lá, Thiago, vocês vão me ajudar nessa campanha aí, eu falei, eu vou ajudar como, vocês vão me ajudar aí, eu tenho uma moto de fã, você sabe andar de moto, eu aprendi a andar de moto, de carro cedo, não tinha habilitação, errado, mas eu rodava, não, não tinha, mas achavam as oportunidades assim, às vezes, algumas pessoas assim, pessoas que eu falo não eram, pessoas da minha idade, pessoas mais, mais velhas assim, que tinham transporte, pegaram, tinha, eu sempre fui fácil de aprender, como eu aprendi a tocar violão, como eu aprendi a dirigir, como eu aprendi a pilotar moto também, cedo, eu comecei a rodar, o bairro, tu achou um pouco no microfone, eu rodava, eu rodava o, o, o bairro, né, rodava o bairro, com uma moto de som, tinha uma caixinha no fundo, que tinha uma caixinha no, com som, com três bocas, era um triângulozinho, duas viradas pro lado assim, e as cornetazinhas viradas pra frente, aí eu rodava, né, e foi onde eu gravei o jingle dele, pô, 20 mil, 3, 4, 5, hoje ele não é mais, né, vereador, 20 mil, 3, 4, 5, mano é estrela, 20 mil, 3, 4, 5, é o melhor pra feira, aí eu consegui, compor a música, e gravei o jingle, foi onde a galera, pô Tiago, vamos gravar um CD e tal, vamos gravar e tal, foi onde a gente foi nesse estúdio, gravou algumas músicas de arrasta pé e tal, e tal, foi onde ele chegou pra mim e falou, pô Tiago, eu consegui, que ele fala assim, eu não consigo, nem ficar sem, sem vitor, pô Tiago, vamos, achar um show, pra você fazer, lá em Coração de Maria, aí lembro até hoje, Cavalgada do Sol, me apresentei, aí me arrumei todo e tal, aí bem no iniciozinho, assim eu cheguei pra meu pai, e eu falei, meu pai, tô cantando, tô cantando, e tô feliz demais e tal, aí meu pai chegou pra mim e fez, que nada Tiago, não, não tem negócio não, isso não presta não, quer negócio de virar cantor, tem que trabalhar, rapaz, você já viu, você cantou, você trabalha desde onde, aí aquilo me deixou um pouco, pra baixo, porque eu falei, boa oportunidade, velho, assim, não, não vou desistir não, aí comecei a, aí peguei uma lata de tinta, verde, minha mãe tinha um ponto de mercadinho, que, não era mais mercadinho, eu tava parado o ponto, aí eu pintei lá e coloquei, estúdio do bonde da mistura, né, foi onde veio o nome, né, da, onde já tava rodando assim, foi esse primeiro show que a gente fez, e aí a gente começou, a ensaiar lá com a caixa de som, e a gente começou a, a, preparar algumas músicas, aí ele pegou e fez, Tiago, temos um show hoje, muito importante, conseguiu outro show pra gente, Tiago, tem um show lá em, Salvador, aí o povo, tem um show em Salvador, você tem noção do que é isso e tal, quando eu cheguei lá, meu irmão, o show era, em uma laje, né, pra três pessoas assim, mas uma felicidade absurda, tocava, feliz demais, aí ele chegou e, Tiago, conseguiu outro show pra gente aqui, aí a gente tocou em, em uma casa, de mormons, foi próximo ali ao São João, aí a gente, e essa quantidade de show que ele conseguia, era porque era São João, ele era, criador, ele tinha uns conhecimentos ali, aí colocava, beleza, é, acabando isso, eu, eu, aí eu não, tipo, passei a fazer shows, aí eu conheci, outro, 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 empresário também, assim, que ele fazia, alguns, trabalhos, né, ele, ele tinha uma banda chamada, Novo Tom, não era Novo Tom, é Novo Tom, é, era o mesmo empresário, não, ele é de, ele é, ele é de, de feira, e ele, fazia portaria, é o mesmo empresário de, de Samuel Magalhães, que ele era no tempo, Novo Tom não era a banda lá, de que D'Aventura era envolvido? Não, essa era, essa era Novo Tom, não, desculpa, é isso, não era Novo Tom, era Novo Dom, ah, os colegas já deu uma, é, é, aí eu, eu, eu passei a cantar nessa, nessa banda Novo Dom, né, como eu falei, não era Novo Tom, né, era Novo Dom, é uma cópia ali também, é, ele, ele tinha, ele tinha, já esse trabalho, já tinha passado mais de 20 cantores, aí ele chegou pra mim, ele fazia algumas portarias, e tal, aí ele mesmo fazia o carro de som, ah, ele tinha uma, um, um, um cantor que, 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 cantava praticamente, é, era uma, uma, como é que eu posso dizer, era uma cópia, né, do Silvano Salles, que nunca vi um, um cara pra ter, tanta, tanta galera aqui, que, parecida assim, né, o timbre, na verdade o Silvano Salles, ele é único, né, tem uma galera aqui, tem uma, se você for fazer a lista aí, você vai encontrar uns 20 aí, que me diz o Silvano, mas assim, bom, né, bom, isso, 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 isso é bom até pro Silvano, porque mostra quanto ele é talentoso, quanto ele é, ele é, ele é bom, e especial pra essa galera, porque eu acho que a galera que, que faz assim, um trampo parecido, porque tem uma galera também, que não é a voz, não é a voz, original, né, dá pra perceber que é, chegando o próximo, eu acho que o mais próximo, da, da voz do Silvano ali, é, isso mostra o quanto ele é querido, no meio, né, no meio, não é à toa que, que a galera também, que tem, que, que, eu posso dizer, né, é uma, uma imitação, né, praticamente. A galera gosta, mas tem uma galerinha boa, viu, velho? Demais, uma galera boa, tem umas 20 que pensa, né, ou mais. Se eu for falar aqui, eu vou até fazer esse corte, a galera deixar nos comentários aí, os artistas que imitam o Silvano Salles aí, talvez vai ter uns 20. Ah, a galera vai, essa daí eu vou até, vou até, vou até acompanhar, mas assim, deixar um beijo especial pro Silvano, sou fã demais, tá, o homem até agora tá, tá internacional aí, viu, tá, tá fora do, do Brasil aí, fazendo uma torneia, a gente vai tá fazendo essa torneia também, em abril agora, lá, lá junto com a galera, então é isso aí, mas se a gente, a gente, a gente, a gente, a gente fugiu, né, porque, a, eu lembrei do, do empresário, que ele tinha, que na verdade, só esse empresário tinha três, meu irmão, só ele tinha três, que era igual a, a Silvano, então ele botava eu, 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 eu pra me apresentar, em algumas, em algumas, alguns eventos, já junto com essa galera, tipo, era eu, e Samuel Magalhães, que era um deles, né, e a gente fazia algumas portarias, e ali, ele, ele me dava, é, no tempo, um valor de 25 reais, pro show, né, já tava bem, pela época, né, tava dando pra, se tivesse muito show, né, no caso, né, na verdade, ele botava pra tocar praticamente, duas vezes, às vezes na semana, às vezes era sexta-sábado, às vezes sábado e domingo, mas às vezes os eventos não davam legal, então não recebia nada, né, mas em que momento da tua história, de que as coisas começaram a dar certo? a dar certo, em termos de, 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 de contratações, sucesso. Projeção assim, tipo, começou a ser conhecida ali na região? Foi quando eu comecei a fazer os bazinhos em feira, e foi quando eu, eu passei a trabalhar o nome Tiago Aquino, né? Que ano foi, Tiago? Porque, é, era Els Place, Novo Dom, Bonde da Mistura, então são, eram nomes que eu inventava, né, pra, nunca tive, tanto que, o meu Tiago Aquino, no início, eu tinha colocado, quando era novo, eu tinha botado o Tiago Aquino com K, né, o Tiago Aquino, achava bonito, na verdade, antes era o Tiago Cancha, né, que era o meu apelido, era Cancha, era Tiago Cancha, que teu nome não é Tiago, no caso, né? Meu nome, meu nome é Chanderson, Chanderson, Tiago da Silva Aquino, eu tenho o Tiago Aquino. Mas quase ninguém te conhece por Chanderson, né? Algumas pessoas, algumas pessoas que é de colégio, chega ali no Instagram e conta, muito bem, Chanderson, você tá de parabéns, eu falo aí, conhece mesmo, ou então, às vezes, assim, quando a gente vai fazer, algum, vai em algum hotel, e dá o documento ali, e é fã, aí falo, poxa, eu nunca ia sonhar que seu nome é Chanderson, aí, é, nessa correria, ficou, de, bom de dar mistura aí, um ano, um ano e meio, aí o tempo foi passando, entre 15, 16, 17, 18 anos de idade, 18 anos de idade, 18 anos de idade, eu comecei a me apresentar, em algumas prefeituras, né, de algumas cidades, através de alguns amigos, que conseguiam shows, né, que eu já estava, bem, mas bem assim, na região ali, já com a saída do Novo Dom, e trabalhando o Tiago Aquino, Tiago Aquino, Tiago Aquino, que é do Mastro Scolete, se eu não me engano, eles eram do Mastro Scolete, né, é que eles participaram do The Voice, porque o Jeane, eles se apresentaram, né, é uma cidade, lá na, 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 na Bahia, Serra Preta, que eu tenho um carinho também, muito especial pela galera de lá, sou muito grato também, é onde foi que eu consegui, uma legião de fãs assim, a galera, hoje, hoje olhando assim, no tempo, é, eu era novinho, e já tinha uma galera que ficava ali na frente do palco, com, com as camisas, né, foi quando eu comecei a fazer algumas participações, em algumas bandas, comecei a montar, com uma banda, e eu comecei a cantar o Forró Romântico, né, Forró Romântico, de lá eu comecei a fazer algumas músicas, no meio do Forró Romântico, A Rocha, mas eu sempre fiz, banda, eu nunca, eu acho, já sim, me apresentei algumas vezes, de teclado, que hoje a galera fala assim, eu arrocho, eu arrocho a verdadeira, com teclado, mas eu sempre assim, gostei, de banda, eu falei, pô, uma galera de banda, não, tocava, é, é, por muito dinheiro, muito dinheiro que eu falo, não é, é, é tipo, é um cachê legal, eu tocava ali entre 600, 700 reais, pra pagar 5 músicos, às vezes pra sobrar 80 reais, porque eu sempre dava ali, é, a galera dos músicos sempre era 80, 100, né, e o Rode era assim, 20 e 30, né, porque era a realidade dos bazinhos em Feira de Santana, era o valor de 600, 500, 400, e às vezes eu tinha que me virar, em mil, pra conseguir manter a banda, né, porque eu poderia, tipo, montar uma galera de teclado ali, certo que não seria os 600, seria ali a realidade do teclado, nos bazinhos, que era uma realidade, que era o que a galera cobrava, né, 5 reais no covete, então, pra galera conseguir tirar da cerveja, tirar de uma portaria, pra pagar um músico, a realidade do teclado lá, era 250 reais, 300 reais. Então, no caso, quando lá em Feira, quem tinha uma banda completa, era um valor, e quem tinha a banda de teclado, era outra. Isso, porque tinha muita gente também, que tocava outros ritmos, né, pagode, forró, que aí exige, certo que o teclado faz tudo, mas exige da banda, né, exige banda. Então, essa era a realidade, 400, 500, 600. Quando eu fiz, foi quando eu, mas, até chegar nisso aí, teve um chão, né, um chãozinho pra percorrer, pra percorrer uma estrada, foi, foi, eu comecei a fazer voz e violão, comecei a fazer voz e violão, aí, fiz, um bar chamado Sport Bar, foi quando, eu, 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 eu não tava mais, mais, assim, falando com esse amigo, meu, e a gente se afastou, foi quando ele, me deu uma notícia, que eu também não ia nem mais me apresentar, e, esses palcos que ele, que ele conseguia. Como é que foi essa história do, no contexto da história, na loja econômica, a gente nem chegou nesse amigo seu. Tipo assim, tu tinha um amigo que tocava junto contigo? Não. Eu tinha um amigo que ele tinha, contato, né, lá, eu tinha um amigo que ele tinha contato, em, em, em algumas cidades pra se apresentar. E aí, foi onde a gente, é, parou de se falar, né, por algumas coisas, que aconteceram, e, foi onde eu recebi a notícia, que, que eu não iria, mais, me apresentar, nesses eventos, que ele conseguiria pra mim. Foi onde eu, voltei, é, foi onde eu cheguei em casa, assim, coloquei a cabeça, olhei pro violão e fiz, falei, meu Deus, eu vou fazer o que agora? Vou fazer o que agora pra conseguir, trabalhar, porque realmente eu ganhava, um valor que já tava dando pra, pra me manter, eu tava pagando aluguel, de casa, aí eu falei, e agora eu vou fazer o que, velho, da minha vida? Aí foi onde eu olhei pro violão, assim, eu falei, pô, vou sair, pelos bares, pelos bares da cidade, e vou ver como é o movimento, porque eu nunca tinha, aí tinha uma, uma rua chamada São Domingos, que era uma rua bem movimentada em feira, inclusive a gente foi até lá, que a gente comeu a feijoada lá, aquela ali era uma rua bem, 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 bem movimentada em feira, foi onde eu saí, eu tinha um achinerário no tempo, peguei a moto, saí, né, fui pra, passei nessa, nessa rua, e tinha uma galera se apresentando, velho, no violão, muita gente, eu não tava com violão, não, a galera se apresentava com violão, isso, aí tava eu e Tainá, né, aí eu falei, poxa Tainá, vamos descer ali e tal, vamos pedir ali, nem que seja uma batata frita e tal, mas vamos ver aquele cara cantando, nem que seja, me deu uma oportunidade, e eu, e eu, e eu, e eu me apresento, e eu mostro o meu trabalho ali pro dono do bar, foi onde eu cantei aquela música, tinha que ser agora, aí, o dono do bar, poxa, coloque seu contato aqui, velho, gostei, você toca onde, só que, tipo assim, em bar eu nunca tinha me apresentado, falei, como é, deixa seu contato aqui, você toca onde, e você cobra quanto, aí eu, no outro dia, ligando, ligava, 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 ligava pro contato, né, do bar, não atendia, aí foi quando, uma terça-feira, dia de semana, o telefone tocou, opa, tô falando com quem, eu falei, com o Tiago, irmão, beleza, Tiagão, é, Val do Esporte Bar, você pode tocar quinta-feira aqui no bar, só que eu não tinha conhecimento assim, eu falei, a gente lá em feira tinha costume de dizer, como é o esquema aí, tipo, aí ele, você que vai dizer como é seu esquema, você toca a voz de violão, aí eu falei, poxa não, eu tenho que contratar um violão pra tocar pra mim, e ele falou, poxa, é, o cachê aqui que eu pago é entre 80 a 100 reais, que realmente era a realidade às vezes, mas os outros que se apresentavam não eram, era de 200 a 250 reais, porque tinha, eles faziam violão, tocava voz e violão, e sempre tinha uma bateria acompanhando, aí eu fui e falei, poxa, Tainá, consegui aqui, velho, vou fechar 100 reais e tal, imagine aí, toda quinta-feira, eu vou ganhar aí 400 reais no mês, e a gente vai conseguir ficar de boa, né, aí, aí Tainá pegou e fez, mas tu vai saber tocar as músicas, Tiago e tal, já pensou, tu chega lá e tu só sabe tocar cinco músicas, tu vai tocar cinco músicas a noite toda, aí eu falei, irmão, me diga uma coisa, quinta-feira agora eu não posso, porque eu vou tocar, não ia tocar em lugar nenhum, né, falei, quinta-feira eu não posso não, porque eu vou tocar, mas quinta-feira que vem, você pode, ele vou ver e te falo, aí eu, poxa, perdi a oportunidade, era para mim ter ido com as cinco músicas mesmo, o povo ia ficar de boa, quinta-feira passou, mesmo dia, entrou na segunda, terça-feira, ele ligou de novo, e aí, Tiagão, pode tocar quinta-feira agora, só que eu, enfim, a YouTube, olhava as músicas, queria, tinha força de vontade, aprendia a tocar as músicas, aprendia a tocar, acho que umas 15, a 20 músicas já, um repertório, para você tocar em um bar, 15, mas eu lembrei que o cara não estava tocando só, certo, sertanejo, ele estava tocando outras músicas ecléticas, foi onde eu consegui tocar a arça negra, olha só você, aí aprendi a tocar as músicas, me apresentei, lá, aí foi onde eu comecei a tocar toda quinta-feira, e tinha o nome da quinta-feira, era a quinta sertaneja no esporte bar, aí foi quando eu fiquei uns seis meses tocando direto, e esse outro artista que me deu a oportunidade começou a tocar na sexta, era quinta sertaneja, sexta desse artista, sábado ele botava um pagode de mesa e domingo não abria, aí tinha um bar do lado, colado, que tinha um acarajé, que lá era um ponto de acarajé, dividia os dois estabelecimentos, foi quando o bar lotado, esse cara chegou para mim, nunca tinha trabalhado com som, 14 anos de história do bar, aí ele chegou para mim e fez, hoje é meu grande amigo demais, ele chegou para mim e fez, Tiagão, tudo bom meu irmão, como é que faz? Para você se apresentar aqui no Berguedê, nunca fiz som, meu bar vai completar 14 anos, e eu queria que você tocasse no aniversário do bar, aí eu falei, poxa velho, mas o aniversário era na quinta-feira, falei, poxa, quinta eu não posso, porque eu vou tocar no esporte bar, mas pode ser sexta-feira? Aí ele perguntou, pode, então vamos fechar assim, sexta-feira eu estou no seu bar, aí fui para casa na felicidade, que aí era mais 100 reais, não era meu irmão? Era 100 da quinta e 100 da sexta, então as coisas já iriam, já estavam melhorando, mas eu não sabia que ia tomar uma proporção tão grande, a quinta-feira virou tradição lá, no esporte bar, era cheio de gente, galera já tinha o público fiel, aquele público fiel de 50 a 60 pessoas, a 100 pessoas ali no bar, então já estava rodando, foi quando sexta-feira o bar lotou, e o esporte bar ficou vazio, vazio, aí foi quando ele falou assim, Tiago, vamos fazer o seguinte, você vai tocar toda sexta-feira aqui, aí eu saí de lá feliz, eu falei, eita, meu Deus, obrigado, meu Deus, está tudo perfeito, aí foi quando toda semana era se repetir aquela cena, quinta, esporte bar, esporte bar, as sextas-breguedês, esporte bar vazio, foi onde eles alugaram, eles alugaram, foi onde eles alugaram, foi onde o cachê subiu para 200 reais, foi onde eu consegui, ter uma visibilidade maior, a galera já estava tendo aquela, porque o mesmo público que andava no esporte bar, era o mesmo público da sexta que estava lotando, a sexta-feira, então eles alugaram, o acarajé do meio, e eu tocava para os dois bares ao mesmo tempo, eu colocava um microfone, um pedestal virado para o esporte bar, o esporte bar era colado um no outro, tinha esse estabelecimento dividindo o meio, eu colocava um pedestal virado para o esporte bar, só que o mesmo som que eu estava tocando nos dois microfones, eram os mesmos sons que estavam ligados nas caixas que estavam o Bereguide e o esporte bar, aí eles pegaram e falaram, Tiago, eu vou comprar uma divisória da rua, e vamos fazer assim, toda quinta e sexta, quinta sertaneja e sexta sertaneja, ao vivo no esporte bar e Bereguide e Tiago Aquino, aí foi onde eu me apresentava para os dois bares ao mesmo tempo, a galera de feira lembra desse tempo, e a galera fala disso até hoje, que foi muito, mas eu acho que para mim foi uma das melhores fases, felicidade demais, eu me apresentava, tocava, a galera costuma dizer até hoje, disso até hoje, eu comprei uma bateria eletrônica, onde eu acompanhava o bumbo no pé, a pedaleira no pé, onde eu me apresentava para os dois ao mesmo tempo, aí elas perguntavam, mas como, como isso acontece? Eu mesmo pegava a mesma mesa de som, onde tinha uma via virada, uma via LR para o esporte bar, outra para o Bereguide, uma caixa virada para lá, outra caixa virada para o esporte bar, e outra para o Bereguide, onde eu deixava um microfone ligado, virado, ambas, outro virado para o esporte bar, onde eu me apresentava, e isso era toda sexta-feira, então eu já estava ganhando 400 reais por semana, porque era 200 esporte bar e 200 Bereguide. Aí foi onde eu comecei a, aí, tipo, tinha alugado uma casa legal, eu estava morando já legal com o Tainá, então eu tinha aquele, aquela vida foi onde tudo acabou para mim. Feira tinha uma lei lá chamada meio ambiente, onde tinha várias denúncias, onde, inclusive, o Bereguide e o esporte bar fechou. tinha um horário para funcionar, então era o horário que a galera estava na movimentação, dava 10 horas da noite, a polícia batia lá e parava tudo. Como é que um bar ia movimentar, poxa? Sem chance, hein? Oito da noite. Muito difícil. Hoje a galera saía do trabalho ali, seis, hoje, ainda até hoje sai, seis, sete da noite, aí quando vai começar a se organizar ali, é oito e meia, nove, para começar dez, chegava dez e travava. Tu é doido. E aí te quebrou? Meu irmão, aí eu não toquei em lugar nenhum mais. Aí foi onde eu voltei para casa, desaluguei a casa. Passei um momento difícil, porque eu era novo, não me programava, vivia desesperadamente, achava tudo... Pegava o dinheiro e saía... Tudo que via pela frente, comprava. Então, assim, não guardei. Voltei para... Destacar zero. Foi. Aí foi onde, nesse período, nesse meio também, que foram três anos, tocando no Berengue Day, no Esporte Bar, eu comecei a fazer as coisas que eu queria também, poxa. Tipo assim, chegou um momento que eu não estava mais tocando violão. Falei, poxa, agora eu vou botar um violão para tocar para mim. Por quê? Porque eu já passei a ser de cachê, para o que arrecadasse, o que arrecadasse da galera de Corvés seria meu. Então, dava para ganhar uma ponta a mais. E foi onde eu botei um violão, uma bateria e um baixo. Já era uma bandazinha já. Já era uma banda já arrumada. Aí foi onde eu botava um teclado, aí eu tocai, aí a quinta sumiu, não existia mais a quinta, aí era sexta e sábado. Sexta e sábado, era dois dias bons. bons. Acabou. Foi quando eu cheguei para a banda, eu falei, pô, acabou. Não vou conseguir mais. Fechou. Os bares vão fechar. A galera não vivia sem som, a galera passou a conhecer outros ambientes. Aí foi onde eu comecei a tocar em outros lugares fechados. Alambique. Na verdade, no tempo, era boteco. Boteco, é, 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 genipapo, que eram bares que eram, tinha acústica, não tinha vizinho, então não tinha meio ambiente. Eram lugares privados. Foi aí onde a galera começou a vir o cachê de 600, 700. Era menor do que eu recebia lá no Berguedê, no Esporte Bar, por quê? Porque a banda, eu tinha, já estava completa, né, a banda já estava completa, e eram cinco pessoas, 600 reais, para pagar a galera e para... E o couveu era todo teu, né? Era. Então, é, tipo, foi se passando, foi se passando, foi se passando, foi se passando, o que é que aconteceu? Pandemia. Aí a pandemia veio, aí fechou tudo. Fechou tudo. Tu falou, me quebrei mais uma vez. Dessa vez, eu estava já tocando, não pisando mais, que até hoje eu nunca visei, o dinheiro, né? eu estava tocando para ter a banda, para manter a banda. Por quê? Porque 80 reais, eu recebia, 200 reais, eu recebia no voz violão. E quando eu passei até a banda, eu recebia 80, então menos do que eu recebia com o voz violão. Mas eu era feliz, porque eu falava, porra, eu tenho uma banda, porra, arrumada, Tiago Aquino, e às vezes o que salvava, o que salvava era os casamentos e as formaturas, que aí é onde eu conseguia pedir um valor a mais, é onde eu surpria, mantia a banda e mantia a minha vida pessoal, família, que foi um momento difícil quando eu tive Laura, minha filha, então foi um momento ali que eu vivia regrado, tipo, o Itainá e Laura, a gente já morava de aluguel, a gente já morava só, a gente já tinha uma vida independente, então a gente tinha que ter controle no que a gente fazia, porque senão chegava ao ponto de, graças a Deus, não passar fome porque ela tinha a família dela, tinha a minha família, então a gente se sentisse em alguma dificuldade e não ligava para passar dificuldade porque a gente tinha vergonha, mas a gente se passasse, chegasse alguma dificuldade de passar, chegar a passar fome, a gente ia lá e comia na casa da nossa família. E aí foi na pandemia que o projeto Tiago Aquino virou? Aí foi na pandemia que desalugou a casa, eu morei em um quartinho que meu pai tinha, que eu já tinha minha família e tal, nunca quis incomodar e morar na casa da minha família, meu pai se deu um quartinho que ele tinha lá foi onde eu vivi do auxílio emergencial, não sei se você teve também, teve? Na época eu tinha, mas eu fiquei trabalhando, então não consegui pegar o meu auxílio. Era 600 quanto auxílio emergencial no tempo e eu coloquei lá que eu era casado, então era metade, 300, então ali, só daí também eu já estava, já tinha dado um, então eu passei um tempo da minha vida vivendo de auxílio, não tive, tive algumas ajudas, né, de pessoas que realmente me ajudou durante esse período, foi onde veio a ideia de gravar um CD, quando a gente gravou o CD, a gente chegou ali a gravar o nosso primeiro CD, eu quero deixar um bem especial, esse cara que é responsável pelo meu sucesso, por tudo, é o Sabiá Record, né, o Ricardinho, que eu tive a, eu fui no estúdio, aí eu falei, velho, vamos gravar o CD de A Rocha, mas já escolheu o ritmo, Tiago, porque ele é um negócio diferente, tanto que o ritmo, é, o nosso ritmo, o Cassinho, né, do Thierry, ele montou esse ritmo, o Ricard, aprimorou algumas coisas, tanto que, é, o primeiro CD, né, de Rita, de Thierry, tem essa virada, ra-ta-ta-tu-tu-tu-tu-tu, então, é, eu peguei e falei, não, vamos gravar nesse ritmo, foi onde montou o repertório de 30 músicas, gravou o repertório de 30 músicas, e não teve uma repercussão legal, aí, não sabia de nada, botou o CD ali na, na, na sua música, aí foi quando, um mês, eu fui olhar o CD, aí, na verdade, já vinha curtindo, mas quando você mostra de baixado, não mostra a quantidade de plays, né, só se você clicar no CD, então tinha 30 mil plays, aí eu falei, rapaz, é muita coisa, velho, muita coisa, vamos gravar outro, aí foi onde veio a música, esse casamento só tem um defeito, rapaz, esse CD bateu um milhão de plays, aí eu via rede social, saí de 10 mil seguidores, subia 20 mil por dia, eu lembro, quando tu me seguiu, eu tinha, eu tinha, acho que era 25, era 23 mil seguidores, pronto, nesse, nesse, nesse período aí mesmo, eu, quando eu tocava nos barzinhos, eu já tinha o conhecimento ali dos barzinhos, eu tinha entre oito, no dia que eu bati 10 mil, foi uma felicidade pra mim, absurda, aí eu peguei, mano, e corri, né, tipo, corri pra, pra, pra fazer outro CD, só que, a galera, se acostumou com o CD, não, então vamos dar uma pausa aqui, não vamos gravar esse CD não, falei, não, a gente vai gravar outro, vamos gravar outro CD, foi onde a gente recebeu a notícia que a gente tinha que tirar a música do repertório, esse casamento, né, casamento cancelado, né, não, esse casamento só tem o defeito que essa música era do Zeneto Cristiano, macho de núpcias, ah, macho de núpcias, nada a ver, não, a gente, a gente tinha, a gente recebeu uma ligação que tinha que tirar a música, porque senão as redes sociais, tudo que tinha da gente ia cair, né, aí eu falei assim, porra, e agora eu vou fazer o que? Mais uma vez, falei, pô, já perdi o bar, a pandemia veio, na hora que eu vou fazer, que eu acho que eu vou fazer um sucesso, chega agora e tudo acaba, vamos gravar outro CD, velho, aí foi onde veio Ligação Covarde, a tua sorte é que eu mas também não era uma música nossa, era uma música do Henrique Juliano, mas como a gente costuma dizer, o sertanejo grava, o Arrocha coloca no nosso ritmo a Bahia, abraça, meu irmão, então foi onde aconteceu um negócio, né, na minha vida, o cara ligou pra mim, eu tava em feira, eu tava com, eu gosto de contar essa história pra todo mundo, porque eu descobri naquele dia ali que não foi na rede social, foi uma ligação que eu recebi que eu falei assim, por que eu vou fazer isso? Foi onde eu recebi uma ligação, é, alô, aí o rapaz falou assim, tô falando com quem, meu irmão, falei, com o Thiago Aquino, já tava com um place, mas a gente não sabia, a gente já tava na pandemia, não sabia o que ia acontecer na vida, foi um momento muito difícil também pra mim, saber que você tá estourado na rede social, nas plataformas, e não fazer show, então você, eu falei, pô, o sucesso vai passar, e eu não vou fazer um show na minha vida, foi onde eu recebi uma ligação, o cara falou assim, com quem eu falo, eu falei com o Thiago Aquino, o cara falou assim, meu irmão, é com você mesmo que eu queria falar, eu sou seu fã, eu falei, ele falou, quanto é que você cobra pra você vir aqui no meu aniversário e só pra você fingir que é meu amigo, aí eu falei, por que isso, eu vou fazer isso, por quê? Eu falei, eu vou fingir, eu falei, por que não cantar, eu falei, pô, eu não posso cantar ele, não, não quero que você cante não, só quero que você chegue no meu aniversário, me dê um abraço e finja que é o meu amigo, aí ele falou assim, vou lhe dar 10 mil reais, e eu tinha 400 e poucos reais, eu tenho esse print até hoje no meu celular, porque é uma coisa que eu guardei pra mim, Tinha 400 e poucos reais na conta, eu falei, é trote, muito dinheiro, é trote, muito dinheiro, eu falei, o cara tá tirando onda comigo, aí eu falei, eu vou, Petrolina, quero, cara, isso aí roda, isso aí vai rodar demais, e ele, ele, ele sabe disso, até hoje, hoje a gente resenha, é amigo hoje de vocês também, será que é Galeguinho, não, não, Galeguinho é meu amigo, Galeguinho não dá-se com medo, não, nem, nem, nem o Galeguinho do iPhone, não, nem um dos dois, são dois amigos, Galeguinho das Recomendas, Galeguinho do iPhone, não, 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 não falei um dos dois, são amigos, mas não, não, não foi, aí, aí, eu poderia até falar, que é o Sacela, Petrolina lá, se, se tiver esse corte aí, vai saber, é, ele ligou, aí eu falei, rapaz, eu vou, mandei o meu Pix pra ele, meu irmão, foi coisa de, 20 minutos, porque ele fez o Pix, fez, mano, entrou em análise aqui, entrou em análise, daqui a pouco, vai cair na sua conta, mas você já pode sair daí, e vir pra cá, aí eu falei, não, não vou não, eu não sei o que é isso, nunca tinha feito um Pix assim, pra saber, o que era, pra entrar em análise ali, e tal, do nada, chegou uma mensagem no celular, falei, 10 mil reais na conta, eu falei, Tainá, é verdade, velho, o cara fez o Pix mesmo, e agora, eu vou fazer o que lá, se pica, vai embora, vai lá, tira a foto com ele, e, 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 o que? Ah, sim, não, aqui embaixo, deixa eu olhar, aí, aí, ele pegou, ele pegou, e, e fez, fui lá, uma vergonha, nada, festa, né, na casa dele, meu irmão, meu parceiro, aí o povo começou a olhar pra mim, e fez, Tiago Aquino, rapaz, olha, Tiago Aquino, não sei o que, aí eu fiz, porra, Tiago Aquino, e a galera foto comigo, eu fiz, rapaz, tô fazendo sucesso, velho, falei, ah, liguei feliz demais pra Tainá, falei, Tainá, tô fazendo sucesso, o que é isso? O povo tá tirando foto comigo, aqui e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, voltei pra cidade, pra feira, assustado assim, eu falei, rapaz, eu fui lá, não cantei, só dei um abraço no cara, e, o povo tirou foto comigo, e eu voltei aqui, falei, tô aqui e tal, foi quando eu recebi a notícia, que ia ter, uma liberação pra 500 pessoas, de show, aí tu falou, agora, não, esqueça, meu irmão, o celular, tocou, desesperadamente, eu quero, Simões Filho, eu quero Salvador, eu quero Camassari, eu quero, até ligação em São Paulo teve, meu irmão, em datas futuras, e eu, meu irmão, feliz demais, eu falei, velho, sucesso e tal, nosso primeiro show, cancelado, a pandemia aumentou, os números, falei, meu Deus, por que isso comigo, e tal, e tal, e tal, aí foi, deu uma baixada, aí, em vez de ir pra 500, foi pra mil, de ir lá, meu irmão, até hoje, graças a Deus, a gente, esse sucesso todo, a galera, tem um carinho, um amor muito especial, pra gente, como eu costumo dizer, a loja, né, que acho que talvez você vai, perguntar, né, como, como, como deve ter surgido, esse nome, a loja, tipo, porra, eu fiquei muito feliz, assim, em termos de, de tudo que aconteceu, né, na vida. Então é isso, e aí, Tiago, pra finalizar, porque o tempo também tá corrido, agora se só tu falasse um pouco sobre o DVD, o nosso DVD, é, tá marcado dia 4 de novembro, né, a gente já tem algumas participações, mais que especiais, que é a Manu Batidão, que vai estar junto com a gente, o Nath Ferinha também, que vai estar junto com a gente, o Eto'o também vai estar junto com a gente, o Tassiz do Acordeon, o Belo também vai estar junto com a gente, e, breve a gente vai estar lançando aí, durante essa semana aí, durante essa semana, toda, toda a programação certinho, nosso DVD, é, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, igual o, o nosso, o nosso do Farol da Barra foi, né, e a gente vai estar fazendo, o melhor, uma estrutura, muito gigante, uma estrutura, muito top, para a galera, que merece também, que é a galera de Paraisópolis, galera da comunidade. É isso, rapaziada, a questão é que o tempo de Tiago, está corrido aqui em São Paulo, que é sempre assim, né Tiago, correria, a gente já está saindo agora, a gente já está indo fazer algumas coisas também, os programas do nosso DVD, as programações, amanhã, sábado, domingo, segunda, aí o mês todo, nessa correria. Mas é isso, rapaziada, isso foi mais uma entrevista aí com o Tiago, espero que vocês tenham gostado. Um beijo.